Chukin Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Que, meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Calcinha preta ao vivo no Recife Calcinha preta Briguei Estava fora de mim Tanto que te esqueci Mas como vou deixar você Chukin Amor, amor Amor, amor Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você